Festa 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 E nesta festa Fui bem recebido E fui tão querido De tanto amor Toda a festiva Que eu levei comigo Assim que eu cheguei na festa Tudo se acabou Foi uma festa que só deu amor Era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Foi uma festa que só deu amor Era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor como nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Logo que a festa foi se acabando Eu também fui mandando daquele lugar Lá deixei amor e trouxe amor comigo Amor demais é um castigo pra me enviar Mas como estava a florir Cada uma garota Quando tiver uma festinha dessa Eu tô lá